Olá, amigos da Superáudio! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês essa joia do áudio, que é um amplificador da marca Macintosh. Esse amplificador é um clássico dos anos 90, que até nos dias de hoje é muito consagrado. Esse amplificador veio do nosso amigo Amaral, lá da cidade de Curitiba. Ele nos emprestou para a gente fazer uma audição e eu vou mostrar com detalhes essa preciosidade para vocês. Você está no canal da Superáudio, aqui você encontra curiosidades, notícias e informações sobre som automotivo de qualidade. Então, pessoal, como eu estava falando, a gente esteve recentemente lá na casa do Amaral, levamos uns produtos para ele fazer a audição e ele nos emprestou aqui essa verdadeira joia do áudio. Esse amplificador, ele é um amplificador de seis canais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um amplificador pesado, assim, sabe? Você sente quando o amplificador é bom, na hora que você pega nele, quando você olha para ele, você já vê, assim, a robustez, o acabamento, a estrutura mesmo que ele tem para você fazer conexões, para você fazer também manipulações aqui na parte do áudio. Vou mostrar aqui primeiramente para vocês. Desse lado aqui ficam os conectores elétricos. Pessoal, a construção que eles empregam, assim, dá gosto de ver, sabe? Nos dias de hoje não tem amplificadores, assim, que tem esse nível de detalhes. E você vê também a parte da resistência, sabe? Um amplificador que tem mais ou menos uns 30 anos e olha como ele ainda está zeradão. Aqui são a parte das conexões, das conexões elétricas e das conexões RCA que ficam aqui. São seis canais, como eu falei para vocês. Então, tem seis locais para você entrar com os cabos. E também aqui a parte dos conectores dos alto-falantes. Então, vamos lá. Pessoal, deem uma olhada nessa parte aqui frontal. Só para lembrar, ele tem um vidro que vem aqui na frente. Esse vidro amaral não quis emprestar. Ele falou, Vitão, esse vidro aqui, cara, se quebrar ele, nunca mais eu acho um vidro desse. Sem problemas algum. Nosso objetivo, lógico, é cuidar, manter aqui no estúdio. Mas o principal, a gente queria escutar o áudio, sentir a sonoridade dele aqui nos nossos conjuntos de alto-falantes. Fazendo o casamento ideal com os nossos players. Então, vamos lá. Ele são quatro canais de 50 watts RMS e dois canais de 100 watts RMS. Nessa parte aqui embaixo, a gente controla os quatro canais, que são os mais fracos, dedicados para as altas frequências. Aqui, a gente controla ganhos individuais por canal. Isso aí a gente consegue uma calibragem do som muito mais precisa. Você melhora mais o foco. Você tem uma série de benefícios para cada um dos quatro canais. Aqui em cima, a gente tem outros dois potenciômetros, que a gente faz a estruturação dos ganhos dos dois canais de 100 watts. Depois, pessoal, uma coisa que eu acho muito legal, que, de novo, os amplificadores top, eles vêm com isso, mas, na verdade, são poucos ainda que vêm. Nesse aqui veio a parte do crossover. Deixa eu até soltar o amplificador aqui para explicar um pouquinho mais para vocês. Sempre quando a gente vai montar um sistema com três vias, ou mais vias, ou até menos vias também, a gente precisa de acertar o crossover para cada uma das vias. Acertar qual é a região de frequência que cada alto-falante vai trabalhar. Twitter para o agudo, mid-range no médio, médio-grave, os mid-bass no médio-grave. E esse amplificador aqui, no canal 1 e 2, ele faz o corte high-pass, que seria só para Twitter. Canal 3 e 4, ele faz high-pass e low-pass. Ou seja, ele faz uma bend-pass, ele faz uma passagem de banda, você pode ligar mid-range. E no canal 5 e 6, que são os mais fortes de dois canais, mesma situação. Ele te permite fazer um crossover em bend-pass. Então, você consegue praticamente cravar todo o seu sistema só usando um amplificador. A parte de crossover e estruturação de ganho, só com o amplificador você faz. Então, se você quiser um play que tenha processamento de áudio, você usa só o delay dele. Somente o delay. Pronto. E se você não tiver um play que faça processamento de áudio, fica sem o delay. Só com essas configurações aqui, já dá para tirar um excelente áudio. A gente já ligou ele aqui na bancada da Super Audio. A gente ficou aí, acho que uns 4 ou 5 dias, né, Rodrigo? Por aí. Uns 4 ou 5 dias com ele ligado aqui. É a coisa mais linda quando você liga. Olha, esses meters aqui, ó, eles acendem em azul e eles ficam modulando conforme a música vai tocando. Então, é aquela história. Você escuta a música e você assiste ela modulando ali. Isso aí é muito legal. A gente quer entusiasta do som, a gente quer ter um som bom, a gente quer ver o equipamento e o que o equipamento seja bonito. E quando tem alguma atração a mais, assim, isso de uma maneira toca na gente, né, nos auto-entusiastas. Não é só o áudio em si que nos encanta, mas um produto com um projeto avantajado desse aqui, com certeza, encanta qualquer pessoa. Então, deixo só mais uma última olhada aí, pessoal, para vocês sentirem. Eu queria ter trago esse conteúdo já com o amplificador, com a carinha dele de vidro aqui. Não tem problema, não teve como, mas só de ter essa oportunidade de testar isso aqui já é muito gratificante. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o amplificador Macintosh MCC 406M. O M significa que vem os meters, porque existe a linha que não tem os meters também. Dizem que o áudio é igual entre os dois. Eu já testei o outro que não tem os meters em 2017. Agora, em 2022, estamos testando esse aqui. Eu não consigo afirmar que o áudio é igual, mas, assim, realmente é bem parecido. A assinatura sônica da Macintosh, ela traz um tempero único, sabe? Você escuta vários outros produtos, mas quando você liga um Macintosh, você senta na frente do som e fala, é um Macintosh. É diferente, sabe? É de arrepiar, beleza? E aí, galera? Gostaram do Macintosh? Gostaram do simplificador? Então, já deixa aquele like, que isso aí fortalece pra gente estar sempre trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já compartilha com seus amigos que são apaixonados por som. Se você precisar de alguma dica, de algum projeto sobre som de qualidade, conte com a Super Áudio. E é isso aí. Tamo junto, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!